Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações, informações de amor e luz e amor para todos, os amo muito queridos. Vamos lá! Prepare-se para a mudança, mas também esteja pronto, para ouvir coisas que o incomodarão. Bem-vindos queridos, a mensagem do Grupo Arcturiano. Você está entrando em uma nova fase, no processo de evolução. Os intervalos de hoje permitem tranquilidade, durante o qual muitos, pela primeira vez, refletem, questionam a si mesmos, avaliam suas vidas e a maneira correta de fazer as coisas. Mais e mais pessoas, têm a oportunidade de examinar honestamente, aspectos de suas vidas pessoais e do mundo em geral, como negócios, agricultura, religião, saúde, educação, meio ambiente, política etc. Muitas coisas que sempre foram consideradas corretas e apropriadas, são reconhecidas como ineficazes, obsoletas e injustas para muitos, e são baseadas na conveniência e na resistência à mudança, daqueles que se beneficiam com o status quo. Este período de calma, também permite que a natureza descanse da barragem de poluição e degradação, da qual sofre. Tudo está indo como planejado. Você esperou, orou e esperou, por um mundo que ressoe mais de perto com a verdade está acontecendo, mas será um processo que ocorrerá nos próximos anos, porque a terceira dimensão trabalha no tempo e no espaço. Saiba que as coisas nunca voltarão exatamente como eram, porque a consciência está mudando e, como já dissemos muitas vezes, a substância do exterior é o interior, a consciência. Não gaste esforço e energia, tentando trazer tudo de volta, exatamente como era, mas esteja aberto a novas e mais elevadas expressões, dessas mesmas coisas. Prepare-se para a mudança, mas também, esteja preparado para ouvir coisas, que o perturbarão. Muitas coisas virão à tona, em relação às atividades negativas de longa data, de certos indivíduos. As energias mais densas devem ser expostas ao que são, para serem reconhecidas e aceitas. Há um elemento que se alimenta das energias do temor, da dor, do sofrimento e da discórdia e, para continuar alimentá-lo, promove palavras, atividades e informações falsas, que servirão para manter vivo o receio e a discórdia. Quando você tomar consciência desses tipos de problemas, envie-los a essas pessoas, reconhecendo que elas também são seres divinos, que se perderam. Eles escolheram fechar seus corações à energia do amor e não ter interesse ou consciência, de que tudo o que estavam procurando, já está totalmente presente neles. É fácil se envolver com esse tipo de informação e gastar muito tempo e energia, estudando e procurando atividades negativas. Todos vocês já experimentaram o peso da energia densa, resultante do envolvimento excessivo com esses tipos de perguntas. Como indivíduos iluminados, você está pronto para superar a dualidade e a separação, e viver dos níveis mais elevados de consciência que alcançou. Esteja ciente e informado das crenças e ações negativas, mas liberas e alinhas com a realidade. As atividades do amor começam a ocorrer, na cena ao ar livre. Embora essas atividades surjam da unidade espiritual, elas geralmente são entendidas como atividades de bondade, cuidar dos vizinhos e ajudar, quando necessário. Essas atividades aparentemente comuns, são interpretações tridimensionais da unidade espiritual, estágios evolutivos, que acabam por levar um estado de consciência, que entende serviço como serviço para si mesmo, uma unidade universal. Um sentimento impossível de camaradagem, na velha energia se desenvolve entre as pessoas, simplesmente, porque todos experimentam os mesmos problemas, unidade. Mesmo o pequeno sentimento de camaradagem, que você pode sentir em relação a um estranho, quando passa na frente dele é, na realidade, a unidade, que se expressa através de você. No entanto, nem todos estão prontos ou dispostos a entender isso, e a perda do que lhes é familiar, os leva a agir com medo e violência, enquanto procuram proteger e perpetuar, tudo o que apoiou seu falso senso de empoderamento. O altruismo começa a penetrar na consciência coletiva, em um nível mais profundo, mas tem sido mal compreendido e falsamente ensinado, que o sacrifício de si mesmo por um propósito maior, é espiritual. Para sublimar e negar a si mesmo, acreditando que ele tem menos valor do que o eu dos outros, representa separação, no que é mais belo. O que podemos ter para dar ao outro, se nos eliminarmos de equação? Somente uma pessoa capacitada, que se conhece e se aceita como um ser espiritual, pode realmente servir. Sacrificar identidade, necessidades e sonhos de alguém, acreditando que é espiritual, é uma negação de Deus, porque Deus não é a verdadeira identidade de cada pessoa. Nunca se deixe culpar, ser forçado ou usado por outras pessoas, para fazer algo. Ao fazer isso, você renuncia automaticamente ao seu poder. O serviço, deve ser uma escolha de livre-arbítrio, que provém de um lugar de amor, e não de uma atividade indesejada, imposta a uma pessoa em benefício de outra, ou de outras pessoas que parecem mais poderosas e exigentes, ou que são em necessidade, deficiente e dependente. Reconhecemos que muitos estão atualmente presos, a um serviço que eles não escolheram ou desejavam, conscientemente. Como resultado, eles podem se sentir zangados, exaustos, infelizes e presos, sem encontrar uma saída. Para esses entes queridos, dizemos, não há vítimas. Cada vida é planejada antes da encarnação, com a ajuda de guiás, a fim de incluir as experiências consideradas necessárias, para evolução espiritual. Esses tipos de situações, são geralmente de natureza kármica e representam a vontade espiritual de uma pessoa, de remediar um antigo desequilíbrio energético, que pode voltar a vidas anteriores, mas que pode ser equilibrado e suplementado, pelo serviço nesta vida. A pessoa que precisa de serviço, pode ter escolhido aprender a ter paciência, humildade e desamparo nesta vida, sem nunca ter expressado isso, para outras pessoas antes. Muitas vezes, o garçom é um amigo querido, que se ofereceu para ajudar com esta lição. Às vezes, é porque a pessoa que precisa de serviço fez o mesmo pelo servidor, em uma vida anterior, permitindo o que ele dê e permita. O serviço pode ser o impulso, que uma pessoa espiritualmente preparada precisa, para ir mais longe no fortalecimento, amor, paciência e consciência, para os quais está pronta. Não permita que conceitos obsoletos de dever espiritual e autossacrifício, entrem em suas atividades de amor e serviço. À medida que a consciência universal se move, para novos níveis de consciência, o serviço a outras pessoas, em todos os níveis de necessidade, se tornará comum, apoiado pela lei e, simplesmente, pela maneira como a vida é vivida, porque haverá um sentimento de unidade, que não estava presente na energia da terceira dimensão. Perceba que em si e em si mesmo, você não tem nada para dar ao outro. Somente Deus é amor, energia, apreciação, gratidão, serviço, cooperação, etc. E somente Deus, tem essas coisas para dar. Crer que alguém ou outra pessoa tem qualidades espirituais em si mesmo, em relação a si mesmo, é a crença em um eu separado, e separado de Deus. Somente Deus é bom, paciente, amoroso, amigável, honesto, cooperativo, etc. E você faz parte da divindade deste amor. O bem e o mal humanos, são impessoais, nunca se tornando ou pertencendo à pessoa. Tudo o que existe, é Deus, a fonte perfeita, completa, plena, harmoniosa, abundante, inteligente, autossustentável e infinita. É por isso que buscaram esperar por aceitação, companheirismo, amizade, perdão, cooperação, etc. De uma pessoa, é olhar para onde essas coisas não existem, a menos que elas passem pela pessoa. Sempre busque essas coisas de Deus, de dentro, permitindo que elas se manifestem como querem, o que pode, e muitas vezes, é onde você menos espera. O verdadeiro altruísmo, intuitivamente, guia uma pessoa a reconhecer e honrar suas próprias necessidades. Ela também o ajudará a determinar, se o serviço dele é realmente necessário ou simplesmente desejado. É entender que, o que um faz pelo outro, nunca provém de uma fonte pessoal de amor, energia, abundância e ideias, mas sim, fluir de uma fonte infinita no interior de um poço, que nunca seca. A era de hoje exige maior conscientização, compreensão mais profunda e pensamento sério, sobre como continuaremos a viver nossas vidas. Voltarei com relutância ao mesmo velho, ao mesmo velho que superei, ou terei a coragem de buscar algo, que faça meu coração cantar. É aqui que o temor surge e diz que você precisa voltar ao que sabe, caso contrário, sofrerá com falta e limitação, sua família estará passando fome e você ficará sem teto. É bom voltar ao que você está acostumado, mas nunca se esqueça de que, você é a Criador. Não importa o que os outros lhe digam, não deixe seus sonhos serem esquecidos, acreditando que eles não têm esperança, e que nunca poderão se tornar realidade. Deixe seus sonhos crescerem e amadurecerem, silenciosamente e secretamente, em seu coração, até que estejam prontos para nascer, como seu novo mundo e sua nova identidade. Vocês são Criadores, criam seu mundo, a partir do conteúdo de sua consciência. O que eu mantenho como verdade em minha consciência? Crio uma vida feliz e amorosa, pois é isso que vocês merecem. Nós somos o Grupo Arcturiano Por Mariline Rafael Fonte, Mensagens Celestiais Celestiais Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe Muitas bênçãos e até a próxima! Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Trata Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL